Mais de 700 mil foram investidos na base do Gefron, na reforma e ampliação de parte do prédio. Foram construídos alojamentos, refeitório e mais uma garagem, além de investimentos na área de armamento. O Gefron conta hoje com 90 homens cuidadosamente selecionados e treinados já na região de fronteira. Além da base no município de Porto Esperidião, o Gefron está presente em mais seis pontos de ação na fronteira. Dentre eles, quatro em parceria com o INDEA. Na cerimônia de troca de comando, o secretário adjunto, juntamente com o novo comando da unidade, descerraram a placa inaugural da reforma. Nós temos aquisição de viaturas, aquisição de armamento, aquisição de roupa de trabalho. Nós estamos agora investindo em tecnologia de binóculo, tecnologia de sensores na fronteira. Nós vamos trabalhar com sensores de sinais. Vai ser uma evolução muito grande essa fronteira. Secretário, foi divulgado hoje na mídia o pedido de demissão do secretário Diógenes Curado. O senhor está sabendo disso? Estou sabendo, sim. O governador conversou com ele. Há muito tempo que o doutor Diógenes está querendo estudar. Ele está tentando fazer um mestrado na Universidade Federal e ele fez a proposta para o governador de sair, visto os cinco anos que ele está na pasta. Secretário, também a respeito dessa reforma aqui do prédio do Gefron, que era uma coisa muito solicitada e que agora o governo está fazendo e concluindo essa reforma, né? O governo do estado de Mato Grosso sempre olhou com muito carinho pelo Gefron. Foi o governo do estado de Mato Grosso que criou o Gefron. E da sua criação, surtiu diversas coisas benéficas para a fronteira. Maior segurança dos moradores da fronteira, evolução do valor do imóvel, que aqui estudos demonstram que antes da criação do Gefron tiveram uma crescita muito boa na região de fronteira. A valorização das fazendas. Isso para nós é muito importante. Por isso a manutenção do serviço do Gefron nessa fronteira. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado esteve presente. O coronel Denardi aproveita a ocasião para garantir e assegurar a capacidade do novo comandante da instituição. É um dia muito feliz, né? Um dia que começa a gestão do novo coordenador. Não há tão importante grupamento que é esse, o Grupamento Especial de Segurança na Fronteira. É uma estratégia da Secretaria de Segurança para anibir os vários tipos de crimes, principalmente os crimes do tráfico de drogas, que é aquele que impulsiona os demais, principalmente os crimes contra o patrimônio, em todos os municípios fronteiriços e também no estado de Mato Grosso. É uma das entradas do tráfico de drogas aqui no estado. Parabenizar o Tenente Coronel Brito Júnior pela sua competência, pelo seu comprometimento, não só com a instituição, Polícia Militar, conhecemos o Tenente Coronel, sabemos da sua dedicação e todas as missões que são atribuídas e desejar sucesso ao novo comandante, o Major Rodrigues, que ele consiga cada vez mais integrar esses órgãos de segurança, para que possamos fazer um trabalho de qualidade aqui e levar a segurança à comunidade de Mato Grosso. com a jornada do psicose do tráfico de drogas. com a Júnior Barão e eu a minha amiga,